Salve Baia Group, estou vindo aqui, galera, para convidar vocês para a grande abertura da competição que acontece nesse dia 24 de outubro, sábado, aqui no Fazendão, nesses palcos maravilhosos do Fazendão. As seis partidas de abertura do campeonato. Vamos fazer a grande novidade que é a transmissão ao vivo do jogo Olímpia e Farroupina da categoria 2020. Convido todo mundo para se inscrever no nosso canal Baia Group TV. Obrigado.